Oi, oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje o videozinho é só para mostrar essa pequena restauração, gente. É uma restauração em umas peças de um presépio que estava danificada. Essas peças tinham um valor imensurável para a cliente que já tinha pertencido à mãe dela e ela queria restaurar, gente. Então, eu tentei restaurar o pezinho que estava quebrado, as peças, os lugares que estavam com quebras e tentei colocar tudo certinho, a massinha, e esse foi o resultado, gente. Eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam. Esse foi o videozinho de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Se não for inscrito, curta, se inscreva, comente e compartilhe, gente, para estar me apoiando. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um de vocês. E é isso aí, pessoal. Fiquem todo mundo com Deus. Aqui já é a peça embalada, pronta para entrega. Tchau. Tchau.